A polícia ainda procura pelo homem suspeito de agredir gravemente uma criança com uma paulada na cabeça. O agressor seria Alexandre Sobizac, de 47 anos, que foi exigir a saída dos inquilinos que estavam há meses com o pagamento do aluguel em atraso. Ele já teria cortado a água e a luz na intenção de tirar a família do local. Mas ontem a discussão acabou em briga, quebradeira e pode custar a vida de um inocente. Essa reportagem no Jornal do Meio Dia, nós vamos acompanhar agora. Forro arrancado, móveis quebrados, vidros, janelas e telhas de várias kitnets destruídos. É assim que está agora o cenário de uma tragédia na localidade de Rio Bonito, em Joinville. A quebradeira, conforme algumas testemunhas, teria sido provocada por parentes da família que vivia aqui. Tudo aconteceu porque no último sábado, o dono do espaço teria ido até o local exigir a saída dos inquilinos por falta de pagamento. Mas a visita se transformou em briga séria. Segundo alguns moradores que conversaram com a gente, mas não quiseram gravar entrevista por receio, a inquilina de uma dessas kitnets estaria devendo mais de quatro meses de aluguel. E seria esse o motivo que deu início à confusão do fim de semana. A inquilina é Charlene Rodrigues, de 23 anos, que vivia no local com o marido e a filha do casal de um ano e oito meses. Na hora da briga, antes de ser agredida, Charlene ainda conseguiu tirar uma foto do dono das kitnets ameaçando o pai dela com um pedaço de madeira. Segundo a jovem, o proprietário já teria chegado discutindo e agrediu o primeiro pai dela que passava por ali de visita. Depois, ele acabou atingindo a jovem e a filhinha na cabeça. O pai, Romão Rodrigues, de 53 anos, está internado no Hospital São José. E a filha, Radassa, em estado grave, no Hospital Infantil. O seu Alex chegou em casa acusando o meu pai que ele estava roubando coisas ali na parte da laje ali em casa. E meu pai estava com a minha menina do lado, não estava fazendo nada. Aí meu pai pegou e levantou, pegou a menina no colo e trouxe pra mim. Nisso, nesse meio tempo, ele desceu e nesse meio tempo ele foi até no carro e pegou um pedaço de pau e veio pra cima do meu pai. Ele derrubou meu pai no chão com duas pauladas. Aí eu berrei. Na hora que eu berrei, ele veio dele com um pedaço de pau. Daí acertou que assim, né? Já levantou, sabe? Aí eu já desesperei, eu saí correndo com ela no colo assim, ele veio e me deu uma paulada nas costas. Aí eu saí correndo, ele vem correndo atrás de mim com um pedaço de pau, entendeu? Daí tinha muita... Todo mundo olhando, ninguém fez nada. Aí eu comecei a berrar, ele acertou minha filha, ele acertou minha filha. Alguém chama ambulância, chama alguma coisa. Charlene admitiu que estava com algumas prestações do aluguel atrasadas por conta da perda de um emprego. Mas afirmou que sempre tentou negociar com o dono. Dia 10 que eu pagava o aluguel, no dia 13, aí pelo sábado, ele foi lá e cortou a minha luz, deixou eu e minha menina sem luz. Aí até o dia 20, nesse meio tempo, ele foi lá e cortou a água, me deixou sem água. Daí foi onde que meu pai veio lá, puxou o rabicho, tudo, pra não deixar eu e minha menina no escuro, sem luz. Chegou dia 20, eu fiz o meu acerto, onde que eu saí, do serviço que eu estava trabalhando. Aí eu peguei e cheguei e ofereci o dinheiro pra ele. Eu falei, ó, seu Alex, eu tenho dinheiro de aluguel, posso dar até um tanto a mais pra esses dias que atrasou. Aí ele não quis, não quis e pediu a casa, daí eu falei, tá, mas eu tenho que ver um lugar pra me achar uma casa e tudo. A dona de casa também afirma que nem ela e nem ninguém da família foi responsável pela destruição dos espaços. O pessoal, certos vezes antes, o pessoal que se revoltou, né, o cara fazia isso com uma criança, ele vendo que eu estava com a menina no colo, e ainda vinha depois, depois de ter acertado ela, ele vinha atrás de mim e dá uma paulada. E todo mundo ia se revoltar, imagina. De acordo com o boletim médico divulgado agora pela manhã, o estado da criança é grave e ela corre risco de morte. O avô da menina, Romão Rodrigues, continua no Hospital São José, onde aguarda no pronto-socorro, pra realizar exame neurológico e avaliar possíveis sequelas. O caso está sendo tratado como tripla tentativa de homicídio. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o suspeito deve se apresentar ainda nesta tarde. Por enquanto, ele é considerado foragido.